Eu ia voltar só segunda-feira, tá? Confesso pra vocês que eu ia voltar só segunda-feira, ia tirar esse final de semana de Natal pra dar uma descansada, dar uma relaxada, já que a gente nesse dezembrão vem produzindo conteúdo constantemente, queria ter uns minutos ali de folga, mas o Atlético ele não dá uma folguinha pra gente, né? Quando a gente acha que tá tudo tranquilo, o Atlético vai lá e surpreende. Eu vim até com uma camisa, com uma mensagem pro torcedor. Vai ficar tudo bem, mas a gente precisa falar sobre essa negociação do Christian. Eu nem vou botar o Jader na história, deixe a situação do Jader ser sacramentada, ainda é uma hipótese muito real, mas é uma hipótese do Christian. Tá bem mais encaminhado ao acerto dele com o Bahia. E como eu sempre faço com vocês, cara, eu não vou botar minha opinião na frente da informação. Vou contar primeiro o que eu apurei e depois eu dou minha opinião sobre essa negociação do Christian, se faz sentido, se não faz sentido. Seguinte, rapaziada, o Atlético ele tem uma meta muito clara pra essa janela de transferências, manter os seus titulares. Pro Atlético é a grande prioridade, pro Atlético é a grande meta. Então o que o Atlético busca? Uma negociação, ou mais de uma negociação, que gere money, que gere grana, pra quando chegar uma proposta por um Kelvin, quando chegar uma proposta por um Bento, quando chegar uma proposta por um Vitor Roque, o Atlético consiga segurar as principais peças. Sabe? É basicamente isso. O Atlético hoje, ele vê o seu time titular sendo constantemente sondado, sendo constantemente cobiçado por outros clubes. Dá pra dizer que os 11 jogadores, de certa forma, foram cobiçados por alguém. Os 11 jogadores titulares, sabe? Se tu pega o último time titular do Atlético, todo mundo, todo mundo foi cobiçado por alguém. E assim, não é uma missão fácil. Muita gente tá falando que o Atlético, ele tá sendo quase que inerte nesse mercado. Tá ali no movimento de inércia. Pra quem estudou física recentemente, vai lembrar o que eu tô falando. Mas o Atlético, ele tá sendo bem corajoso. E eu valorizo demais essa iniciativa do Atlético. A partir do momento que você busca segurar seus principais jogadores, a gente sabe que o Atlético é um clube com dificuldade de receita. E a gente sabe que o Atlético é um clube que precisa fazer a roda girar ali a partir da venda de jogadores. Então ele olha pras possibilidades que tem ali pra manter os principais jogadores, não comprometer o elenco, e mesmo assim fazer dinheiro. E quem são essas possibilidades? O Nicolas já foi. Você ainda tem o Bissoli, que querendo ou não é um jogador que se valorizou nesse campeonato brasileiro pelo Havaí, onde ele foi ali numa peça importante, fez bastante gols. Um jogador que já recebeu sondagem de Vasco, de Goiás, de Botafogo, de fora do país, de alguns clubes do Nordeste. Então assim, é um Bissoli que ainda tem uma moral. Acho que o Atlético pode sim conseguir um dinheiro no Bissoli. Existe a situação do Luan Patrick, que deve gerar em torno ali de 3, 2 milhões de euros, sabe? Um jogador que também, muito pela sua história no futebol de base, ele é valorizado, fez um campeonato legal pela América também. Então, também é uma situação muito possível do Atlético fazer dinheiro. e tem a situação do Christian, né? Que é um jogador que já foi sondado por Deus e todo mundo. Vasco já sondou o Christian, Fluminense já sondou o Christian, Cruzeiro já sondou o Christian, São Paulo sondou o Christian, sabe? Vários e vários e vários clubes buscaram essa negociação, porque o Christian é um jogador muito interessante. A realidade é, hoje o Christian não é titular do Atlético? Não é titular do Atlético. O Christian é um bom reserva. Mas o Christian é um jogador interessante. O Christian é um jogador que, assim, ele soma. Quando ele entra, ele soma. É um jogador de características que são muito atuais no jogo de hoje. Eu acho que todo mundo quer ter um volante como o Christian, dinâmico, bom na distribuição de jogo, um cara com boa infiltração, chega bem à frente. Qual é o pensamento do Atlético? Vou vender para o Fluminense? Ou vou emprestar ao Fluminense? O Fluminense é um time de libertadores, é um time que disputa a partir de cima do campeonato, está montando um bom elenco? Não. A situação do Vasco é muito complicada. Eu acho que qualquer negociação envolvendo o Vasco não é uma negociação simples. O Cruzeiro também era um clube que queria mais um empréstimo do Christian do que qualquer coisa. E chega o Bahia. Qual é a situação que o Bahia oferece ao Atlético? Ao Atlético. Eu estou montando um time jovem, eu estou montando um time bom, eu estou montando um time que vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Beleza? Esse time, ele vai ter ali uma base muito forte em um jogo que combina com o Christian. Então, a tendência é o Christian se destacar nesse time. A tendência é o Christian se adaptar bem nesse time. Por exemplo, a dupla de volantes, Nicolas e a Cefiado vindo do New York City e o Christian é uma dupla de volantes jovem, é uma dupla de volantes muito atual de um jogo mais propositivo. Esse cara, ele vai ter destaque aqui. Eu te pago tanto por uma porcentagem do Christian, esse jogador, ele pode se valorizar, pode ser negociado e a partir do momento que ele é negociado ou que o Grupo City e o Bahia tenham interesse em comprar a totalidade do Christian, você vai ganhar mais uma grana. Ou seja, o Atlético ganha agora, o Atlético mantém uma porcentagem do Christian para ganhos futuros e o Christian vai estar em evidência sendo uma peça importante de um time que deve entrar em evidência no futebol brasileiro. A negociação é ruim? Agora vem o lado opinativo do vídeo. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho foda a iniciativa do Atlético buscar a manutenção da base. Eu estou fazendo vídeos diários parabenizando, eu estou fazendo vídeos diários tentando mostrar pontos como o Atlético sempre sonhou com isso e como o Atlético ainda sonha com isso. O Atlético precisa vender, eu sei disso. O Atlético é um clube que tem dificuldade de receita, eu sei disso. Mas o Christian é um jogador que eu nem vou falar pelo valor, porque eu acho que esse valor ele pode subir substancialmente com a próxima negociação. Mas eu vou falar de um jogador que eu acho que vai fazer falta. O Atlético não tem um jogador da característica do Christian com essa dinâmica, com essa chegada à frente, com um jogador que melhorou defensivamente. É um jogador que eu acho que vai fazer muita falta. Um jogador que já mostrou sua importância nas últimas temporadas. É reserva, mas um jogador que já mostrou muito sua importância nas últimas temporadas. Ah, mas ele não vinha sendo utilizado pelo Filipão. Na chegada do Filipão ele foi muito importante. Então, assim, óbvio que o Atlético tem estudos que mostram quem é útil. Óbvio que o Atlético tem estudos mostrando quem não é útil. só que da maneira que eu enxergo o jogo e óbvio que eu comento a partir disso eu acho que a manutenção do Christian ainda mais para o meio campo que existe uma tendência forte de jogar com três volantes a manutenção do Christian faria muito bem ao Atlético. A manutenção do Christian faria uma peça muito importante permanecer ali no grupo, sabe? Então, assim, eu fico chateado porque parece que é um momento de sucateamento de base mas também não sei se é por aí. A gente precisa entender melhor esse cenário mas eu acho que esse vídeo ele traz um norte de como o Atlético pensou. Eu vou confessar que eu ainda tô muito chateado. Eu acho que o Christian poderia assumir a titularidade nessa temporada acho que o Christian poderia ser uma peça de destaque nessa temporada mas eu entendo a posição do clube a situação do clube tá longe de ser fácil é complicado, bicho o mercado da bola é complicado ser um clube com dificuldade de receita é complicado o Atlético tem que se virar de diversas maneiras enfim é mais ou menos por aí eu manterei o Christian eu entendo o posicionamento do clube o Christian já foi importante em título do Atlético o Christian vem sendo importante temporada atrás de temporada acho que precisava e merecia ser mais valorizado sabe? É esse meu ponto em relação a essa negociação e é essa explicação que eu posso trazer a vocês show de bola? Um forte abraço estamos juntos